Olá amigos do Diário do Corcovado, amigos do Rio de Janeiro Online, começando um dia muito especial aqui, um dia nubladinho no Rio de Janeiro, que é um dia que às vezes não dá para fazer os passeios tradicionais, o Corcovado, o Pão de Açúcar, mas como estamos falando aqui de mobilidade, de VLT, VLT e centro da cidade são duas coisas que se fundem. Então você que visita o Rio de Janeiro, você que é da cidade e que nunca veio fazer esse passeio aqui pelo centro, vale muito a pena você usar o VLT, porque o VLT te insere na arquitetura da cidade, você vai realmente fazer um passeio muito lindo pelo coração da cidade. Existem alguns lugares muito especiais para você parar, é interessante que você comece esse passeio bem cedinho. Aqui eu estou num lugar muito especial, tomando um café maravilhoso aqui, começando o dia, na Espaguetilândia, um ambiente que existe há mais de 73 anos, tradicionalíssimo, e um ambiente muito aconchegante. Então vale muito a pena, é a dica de parada aqui no centro da cidade. Hoje fazendo um vídeo muito especial sobre o uso do VLT. Lembrando que nós já fizemos um vídeo logo na inauguração do VLT aqui na cidade do Rio de Janeiro, e agora fazendo um vídeo mais detalhado, principalmente dirigido àqueles que chegam ao Rio de Janeiro de ônibus. Também é você que quer passear pelo Rio de Janeiro, pelo centro do Rio de Janeiro, porque realmente o VLT é uma imersão no centro do Rio de Janeiro. Vale muito a pena, é um tour que você faz com 4 reais, menos de 4 reais. Então realmente é uma possibilidade muito interessante para se explorar a cidade. A mobilidade que o VLT proporciona, para que você conheça vários pontos da cidade, é muito interessante também, é muito viável. Lembrando que a passagem do VLT, ela vale por aproximadamente uma hora. Então você pode sair do trem, por exemplo, você está passando pelo Teatro Municipal, você pode sair do trem, fazer uma foto, fazer um selfie e entrar novamente no trem subsequente. Nesse tempo de validade, você só pode usá-lo na mesma direção ou em outra linha. Se você trocar de direção, aí você já paga novamente a passagem. Então basta ficar atento a esses detalhes. Um outro detalhe muito interessante, começando pela aquisição do bilhete. Quando você chega à estação do VLT, você vai encontrar essas máquinas aonde você pode adquirir o seu RioCard, o RioCard+. E se você não tem, normalmente a pessoa que vem de fora, que vem de outras cidades, ela não tem o RioCard. Então apesar da passagem do VLT só custar R$3,80, mas você só pode adquirir este cartãozinho com no mínimo R$20. Outro detalhe, você só pode pagar com cartão de débito ou pagar em dinheiro. No caso de pagar em dinheiro, não dá troco. Você não recebe troco. Você tem que ter a quantia certa do dinheiro, inserir na máquina e ele vai te dar o cartão com no mínimo R$20 de crédito. Lembrando que R$4 custa o cartão. Uma vez adquirido o cartão, você pode recarregá-lo, fazer recargas mínimas de R$7. Então é muito interessante que você tenha esse cartão que você pode usar no metrô, em ônibus e também no VLT. Então esse é o primeiro passo que você tem que ter, é adquirir o RioCard+, nas estações do VLT. Uma vez adquirindo isso aqui, você vai entrar no trem. Lembrando que tanto para entrar quanto para sair do VLT, você que abre a porta. Existe um botãozinho ali que você deve apertar. Não é como o metrô que para ou ônibus que para e já vai abrindo as portas. O trem para, você se dirige ali, está o piscante, você vai apertar na setinha e abrir a porta para entrar. Da mesma forma, na hora de desembarcar, é você quem abre a porta. Então fique atento a isso. Agora um outro detalhe muito interessante. Entrou no VLT, já vai direto ao validador e passa o seu cartão. Porque durante o trajeto, aparecem os fiscais para ver se você realmente validou o seu cartão. Se você não validou o cartão, você poderá pagar uma multa de R$170. Não é como ônibus, trem ou metrô que tem cobrador e que você entra, senta e paga na saída. Não. Entrou, você já deve pagar o seu bilhete. Se você vai para a rodoviária, você pode pegar o metrô em qualquer lugar da cidade. Pode, por exemplo, descer aqui na Cinelândia, onde já é um lugar bonito para você fazer fotos e tal. Atravessou a rua, você tem as estações do VLT. No centro, esse trem, ele cruza o centro. Em todo lugar você vai poder pegar o VLT. E aí você se informa aonde pegar o VLT para a rodoviária. Através do VLT você pode também visitar o Museu do Amanhã, visitar o Aquarrio, visitar a Roda Gigante do Rio de Janeiro. Enfim, fazer realmente um city tour pelo centro da cidade. Lembrando aqui que essa matéria tem o apoio do restaurante de Espaguetilândia desde 1947. É um restaurante super tradicional, bem carioca, aqui no centro, no coração do Rio de Janeiro. E agora falando especificamente para você que vem ao Rio de Janeiro de ônibus, é muito simples você utilizar o VLT. Você descendo, saindo da rodoviária, você só tem que atravessar, você já vai ver a linha de trem do VLT e um pouquinho à esquerda, a estação, aonde você deve entrar e adquirir o seu cartão RioCard+. Lembrando que é você que vem da rodoviária e vai se dirigir à zona sul da cidade ou qualquer outra parte da cidade, é interessante que você pegue o VLT Santos Dumont. Porque ele vai te deixar na Cinelândia, aonde já tem uma estação de metrô bem em frente e aí você já desce, pega o metrô e se dirige ao local da cidade que você pretende se dirigir. Porém, se você pegar outra linha de VLT como central, linha 2 ou 3, enfim, que não seja o Santos Dumont, ele também vai passar pelo centro. Você pode ser na estação Carioca, por exemplo, que está muito próxima à estação Carioca do metrô e outras estações também que estão no centro, você tem várias opções de estação. O Saara, que tem a estação Uruguaiana, a estação Carioca, que tem a estação Carioca e a estação Cinelândia do VLT, que tem também a estação Cinelândia do metrô. Bom, e essas são as dicas do Rio de Janeiro Online e do Diário do Corpovado. Espero que lhes sejam úteis quando vocês chegarem aqui na cidade. Não esqueça de validar o seu cartão para que o fiscal não lhe apanhe viajando sem pagar a passagem. Essas são as dicas para o uso do VLT na cidade do Rio de Janeiro.